Ficar nervoso no dia do casamento é normal. A hora de pegar a mara no aeroporto. Você me deixou lá esperando, em um bloquinho de conversa com uma qualquer? Uma qualquer não, porque eu fui Miss Mogi Mirim. Mas um noivo como ele, você nunca viu. Deixa eu botar aqui pra cá, meu amigo, fora! Azevedoso! Aquele é ginejo. Esse tecido é do Janu. Ah, é seu, eu não sou. Janu que é o costureiro, mané. Se a gente coloca o tecido assim... Aqui, ó, a mão. Cadê o teu carro? O meu carro tá ali. Vamos fugir. Seu mané, alguém tem que dirigir, né? Mas eu tenho que pegar a minha noiva. Ah, depois você pega a sua noivinha, tá? Agora a gente tem que se livrar do fotógrafo. Vamos, 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 vamos. Você tem que ir embora. Meu sogro tá chegando. O casamento está acabado. Como assim? Acabou? Impossível. Você vai agora no ateliê do Janu que vai trazer o vestido pra gente. Traga o vestido? Nunca vem no vestido. Cadê o vestido? Me dá o vestido. Se você quer tanto esse vestido assim, eu posso te dar o endereço de outra pessoa que comprou outra peça. Afinal de contas? Fazia o vestido? Não é? O Jean Nuc... O senhor sabe a escada... É a primeira à esquerda. O Fernando sumiu! Ai, estava difícil explicar uma mulher de calcície, agora duas... Tá complicado. Mas eu não posso lhe explicar. Leandro Rassum numa comédia inacreditável Fernando, não acredito O casamento está acabado Vestido pra casar Vai casar hoje? É, eu tô tentando Breve nos cinemas